Parabas com a cabeça Hoje é dia 25 de dezembro De janeiro Eu não fumei nada Hoje é dia 25 de janeiro Dia do carteiro Dia Do aniversário de São Paulo Isso não interessa muito pra mim Já que eu tô no Rio de Janeiro Aqui no Jardim Botânico E eu percebi Que fazia muito tempo Que eu não via no Jardim Botânico Mais ou menos uns 24 anos Porque eu nunca vim No Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro E eu percebi Que hoje eu quero fazer uma mudança Na minha vida Vou mudar Já vi um apartamento Ali na São Clemente E tô pensando em ir pra lá ainda essa semana Tá fazendo uma cara de tempestade Que eu não sei se vai chover Mas eu tô aqui Quero luz, luz, luz Essa minha camiseta Linda Que eu comprei na Taco Uma loja que eu gosto muito de comprar E hoje eu tava pensando A diferença de coisas pequenas Perto das coisas grandes O anão da dança do quadrado É pequeno perto de uma pessoa normal Uma pessoa normal é pequena Perto do Serjão Lorosa Então Eu acho que é isso Vou Vou me soltar Peles Eu acho que é isso Tchau 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 Obrigado.